E virou barraco! A rivalidade entre Rabib Domagomedov, campeão peso leve do UFC, e Conome Gregor, ex-campeão, não morreu depois de toda aquela confusão pós UFC 229. Nem as multas, nem o tempo de suspensão foram suficientes. Essa semana ganhamos um novo capítulo. Isso porque em bate-papo numa universidade em Moscou, o Rabib foi perguntado se achava que, de fato, Conome Gregor iria se aposentar do MMA. Pra quem quiser entender essa história, é só clicar no vídeo aqui em cima. E a resposta foi o seguinte, abre aspas, Ele é como uma esposa ciumenta, diz que vai embora toda hora, mas sempre volta. Horas depois, o notório publicou fotos em seu Twitter, inclusive já apagou essas fotos, do casamento do Rabib, que é muçulmano, e sua esposa está vestindo um hijab, né? Aquele véu islâmico. A legenda era a seguinte, Amigo, sua esposa é uma toalha. Ali Abdelaziz, empresário do Rabib, também foi ao Twitter pra recriminar a piadinha do McGregor, Esse cara está insultando a esposa de alguém, fazendo piada com religião e credo. Ele não se toca que está insultando 1.5 bilhões de muçulmanos. Religião e família não se toca. Você está ferrado, Cono. Rabib, pelo visto enfurecido, logo postou uma foto de McGregor bulinando, ou tentando bulinar, uma senhora que não é a sua esposa, com a seguinte legenda, abre aspas, Estuprador. Você é um estuprador. É um hipócrita que não é responsável por suas ações. A justiça vai te encontrar. E pra encerrar o dia, McGregor deixou mais uma alfinetadinha, abre aspas, Reviravolta na história. Era uma cabra debaixo daquela toalha. Dana White, ultrajado por essas declarações, enojado, muito bravo, que seus meninos estão se comportando mal, deixou, inclusive, uma declaração pública, abre aspas. Estou ciente do problema nas redes sociais que está acontecendo entre o Rabib e o McGregor. A situação escalou para um nível que não é aceitável. Estamos tomando as medidas necessárias para falar com os atletas e suas equipes. Essa situação está sendo tratada entre todas as partes, mas a gente sabe exatamente como a banda toca e como as coisas funcionam. O que o McGregor disse vai repercutir pesadamente na comunidade islâmica e, como disse o Ali Abdelassiz, 1,7 bilhão de pessoas, quase um sexto da população do planeta Terra. O Rabib chamar o McGregor de Estuprador vai bater pesadamente lá na Irlanda, na Rússia, e vai ecoando, reverberando um burburinho que vai tomando o mundo e essa revanche está casada. Não ficaria nem um pouco surpreso se o vencedor de Max Holloway vs. Dustin Poirier, luta principal do UFC 236, do próximo sábado, que vai definir o campeão interino do UFC, fique chupando o dedo e casem direto o McGregor vs. Habib 2, talvez em setembro. O Habib disse que vai voltar um pouco antes. E em setembro o UFC está tentando fazer um evento em Abu Dhabi, para os shakes uma coisa grandiosa, e esse seria o prato principal, já que é um lugar islâmico, e o Habib é o lutador mais famoso levando essa fé. Isso tudo claro se a investigação na Irlanda não avançar e o McGregor, por exemplo, acabar preso ou sem a possibilidade de trabalhar. Quem quiser entender esse caso, também vou deixar um vídeo aqui em cima explicando tudo. Eu só espero, de fato, que isso não termine mal, porque foram exatamente os acontecimentos antes da primeira luta que geraram tudo aquilo. O Habib deu um tapa no Arten Lobov, o McGregor jogou o carrinho de mão no ônibus, depois na coletiva de imprensa chamou o pai do Habib de covarde, o padrinho dele de bandido, e naquela hora da emoção, tudo isso subiu na cabeça e deu aquela zebra. Agora, ainda mais envolvendo religião, costumes, família, a gente sabe como as pessoas são extremamente apaixonadas, mundo afora, com esses temas. E terminar mal também é subjetivo. Um atleta pode acabar perdendo a chance da sua vida. Se o vencedor de Holloway versus Puriê não tiver a chance de imediato, depois tem uma lesão, o cara pode perder o bonde da história. O Tony Ferguson perdeu o cinturão interino e a chance de disputar o cinturão linear porque tropeçou num cabo de um estúdio de televisão e até agora não tem perspectiva de lutar novamente. O Ronaldo Jacaré, que era o primeiro da fila para pegar o Michael Bisping, acabou bypassado pelo interesse de fazer uma luta com o Dan Henderson e nunca mais chegou lá de novo. A grande força motriz por trás de uma possível revanche são os números da primeira luta. Foram 2,4 milhões de pacotes pay-per-views vendidos, mais do que qualquer luta do Mohamed Ali, do Mike Tyson, do Oscar de la Roya, todas as lutas do Floyd Mayweather, com exceção a do próprio McGregor e a do Manny Pacquiao, todos os eventos do Brock Lesnar, de Telecatch, ninguém vendeu mais do que a rivalidade nos Estados Unidos, do que a rivalidade entre o irlandês e o russo. E se isso continuar escalando, eles continuarem nos holofotes fazendo manchete, não tem como a empresa dizer não para isso. Como eu sempre digo, o UFC é um intermediário entre a vontade popular e os atletas. E a gente gosta de um barraco, gosta de ver o que vai acontecer em situações limites e está chegando numa dessas. Torço para que tudo dê certo e que se no ruim, no ruim, se resolva dentro do octógono. Mas claro, se o McGregor for julgado culpado por estupro, que seja preso e não volte mais. E de preferência, que as coisas sigam a sua ordem natural, que o vencedor de Holloway versus Potter tem a sua chance primeiro e o McGregor pega o outro e se vencer, pega o Habib. Mas isso é fantasia e romantismo na minha cabeça. Mas o que vocês acharam dessa situação e desse barraco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, quase, quase 100 mil inscritos, quadro novo chegando e tem bate-papo todo dia por aqui também. Grande abraço a todos meus amigos, obrigado pela audiência e até a próxima.